O CIDADE NO BRASIL Vamos buscar os poucos, a cola, a cerveja e venham comigo. Então bora lá experimentar o jogo. Então vocês podem ver assim como limpo, já vamos com o menino, não é? Jogámos aqui com uma criança, apesar de ser assim o menino, o jogo é bastante dark, não é? E violento. Então bora lá, vocês podem ver aqui. Graficamente está muito fixe, não está? Tem uns detalhes muito fixos. Vocês vão ver depois, acompanhando o gameplay, vocês vão ver que as animações do menino e os detalhes gráficos são brutais e a física. Então bora lá, olha aí, siga. Olha para ele, olha que maluco, olha. Parece que está a fazer maluvarismo, não está? Não corre, já, olha aí, siga. Para agora só podemos saltar e correr, não podemos fazer mais nada de correr, é só carregar para a frente, não é? Então bota e vira. Olha aí os cenários muito fixos. Então siga. Está ali um caminhão em baixo, não está? Olha ali. Parece-me as cápsulas e coragem. Opa. Calma, 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 calma. Olha para aquele caminhão cheio de malucos. Olha onde é que eu se bombe. Olha o manicômio, não. Que os bombeiros vão beber, não. Vamos esconder aqui atrás da área. Olha, vamos para aqui. Não, 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 não fazes mais atrás. Não, vai embora. Agora até fiquei acertado, assim que eu vinha para aqui. Olha o maluco lá atrás. Não sei se vocês conseguem ver, olha, a beira daquelas cápsulas. Daqueles casudos, não é? Olha, mas é fugir. Olha para o outro, olha, vamos fugir. Vocês podem ver, isto é muito fixe. É um jogo tipo stealth e plataforma e com puzzle games, que é muito fixe, não é? Vocês podem ver que o menino eu não faço praticamente nada. Para agora só posso saltar. E ele é que faz, quando vê os inimigos, é que faz aquele tipo stealth, não é? Andar devagar e assim. Oi, eu tenho dois gajos ali embaixo. Olha, estão a falar da bola. E o Benfica? Vista, que vitória do caralho. Ganharam o tal, sacanão. Para ganhar o Benfica. E foi um jogo fixe, o caralho. Estou a falar da bola, não é? Então, bora lá. Siga. Uh, já fui ouvir. Já fazendo merda. Olha bem eles. Já vai da merda. Já vai da merda, mano. Olha aqueles malucos. Olha para ali. Tem umas máscaras, a Jason, o caralho. Estas casulas, essas cápsulas, não é? Parece que aquelas caras vêm por tuar, até dizer o caralho. Mas eles vão, vamos sujo por aqui que eles vão por tuar. Ah, 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 siga, filhão. Qual que eu venho com ela? Vamos, Zé. Olha para ele. Uh, siga. Vocês podem ver a animação da criança, não é? Do menino. É muito fixe. E a física também, vocês vão ver que a física também deste jogo, são detalhes, os detalhes deste jogo são brutais. Sigo com o limo, também, mesmo graficamente, apesar do limo jogar muito com os cores, não é? Com as sombras. Isto aqui é, pronto, é mais arte, mas tem as cores, é mais colorido e é muito fixe. Vocês vão ver que a física é muito fixe. Olha ali a pomba, olha. Pomba, já voou, não é? Vamos ver o que tem aqui. Olha o caminhão com os malucos, olha para ali, vai ali, vai passar por lá, não é? Olha, temos ali dois guardas e um colo, não é? O colo vai me ouvir, não vai? Conseguimos saltar, não é? Olha o caminhão, olha o caminhão, vai me ouvir, não vai? Bom, então vocês já viram que está aqui o frigorífico, não é? Por isso aqui é parte dos puzzles, não é? E plataformas, olha aí, tumba. Já estamos a brilhar essa merda, não é? Então, bora siga, agastaram o menino, que é para a gente poder saltar para lá, não é? Siga. Eu acho que o cão é que vai... Não, ui, tu não estou a deixar de saltar ali abaixo? Eu acho que o cão vai dar fé, não vai? O cão vai dar fé, não vai? Vamos esconder aqui. Olha, 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 o acelão, tu... Vai vir para aqui, não vai? Senta, bambi, senta, 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 Cone menino, ah, good boy, good boy, vamos, bom menino, vamos, 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 fiz, quase que eu vou se montar, não é? Olha, 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 não, todos, pois, 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 é? E agora? Ui, será que não estou a deixar de saltar ali abaixo? Olha lá, então. Uuuuh, bum, ui, Jesus, quase partiu as pernas, não, não é? Olha, vocês estão ouvindo? Oh, caiu, estamos tramados, não estamos? O que é isso, dá para gastar? Tem alguma coisa aí? Vocês estão ouvindo os caixas, então vai dar merda, não é? Olha aí, vamos agastar isto, então. Vai ser preciso, pois, quase a certeza. Olha aí, vou fazer surf, ó. Uhuuuh, siga, ah, maluca, haha. Bora, bora, olha aí, surf box, olha, calma, calma. Siga, então, a caixa sempre era precisa para ir para aquele ar, não é? Então, bora, como vocês podem ver, tem estes mini puzzles, que é muito fixe, não é? Então, bora lá, siga. Não, 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 não. As astuas lindas vão ver, não é bom? Vocês podem ver, os detalhes da água está muito fixe. Olha, já me vi, tudo está na lanterna. Foi, Zé? Não, 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 não! Não, não, não! Corre, corre, menino! Anda, Zé. Bora, bora! É um dobro, a mariculdade. Não, 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 não... Caralho, agora quase que me assustaram. Quero que eu acho que me gassaram. Anda cá, Rubi! Anda cá! Anda cá, pai! Olha, 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 olha. Onde se diz, Zé, que eu vou à volta... Já vi, já vi, já vi... Vambora, vambora, siga! vocês podem ver está muito fixe não está? olha aí a animação do menino está altamente olha aí e os gráficos bora siga vou chapinhar aqui na posse olha a física também do jogo é muito fixe bora então digam-me aí se vocês jogaram o limbo na altura se não jogaram eu recomendo também não jogei atenção mas do que vi era fantástico agora estamos aqui com o inside digam-me o que é que vocês estão a achar do inside estamos ouvindo um quadro não estamos jovens vocês estão a ouvir olha no quarto olha o menino olha o menino olha o menino não sobe com um pontão agora assim nos quartos agora olha o lanterna não não nunca vai me ver vai 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 mas o menino procura olha que é de malucos olha e aqui dá para ir para aqui não não o menino procura faz malucos vamos embora vamos embora que é de malucos olha filhão corre e aí vocês podem ver que a gente passa a vida correr não é aqui o menino vai ficar cansado solta Zé isso aí olha o chapinha aqui olha as animações estão muito fixe apesar de ser um jogo simples que vocês podem ver os detalhes estão brutais a física e os puzzles olha aí vocês podem ver olha o instelf vai dar merda o jambiro olha os malucos olha os vêm atrás de mim olha os vambora vamos embora corre com ele corre aqui tem a ouvir estes galhos que a gente olha aí olha aí como vocês podem ver o pormenor está muito fixe se a gente tropeçar naqueles troncos olha é morto o artista porque vai isso pai vamos lá aqui vamos à sala de snake protegermos aqui olha eles vão passar por lá vamos embora Zé vamos coer ah vamos saltar aqui siga filhão olha eles vão me apanhar eu sou só um menino o que é que eu fiz calma calma não não olha os vós malucos olha vos conta aqui vocês podem ver o meu disse é bastante dark e violento porque apesar de eu ser um menino vocês viram que eles me têm dó eles é pum pum a matar olha os cães olha olha o que como eu estava a falar vocês viram estrelhaçaram-me todo não é então agora já sabemos vamos embora não é siga agora já não vai em outra bora bora já sabemos que temos que andar sempre a fugir anda atrás de mim anda bora siga pô era atleta eu treinei com a eu vou ir com ela olha para ele uhuu siga filhão ah bora aqui já passamos por isto siga só o de snake da vida não é splinter cell fós fós bora bora ha ha siga olha aí vê se tropeças aí cuidado que tem um ai bora bora uhuu siga olha para isso passamos a vida a correr neste jogo não é salta salto filhão os monguelos começaram a disparar não é tal 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 siga uhuu siga olha para iguais malucos lá atrás olha os cães fós 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 olha os cães não tropeça isso agora olha para isso ui jesus ui 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 espetáculo ui ui olha aí fantástico salto maravilhoso os cães vem que traz de mim não ah para aqui não vem pois não é água não é olha aí por mais da chuva com o nosso espalhamento mesmo a chuva a cair as gotas aqui na água não é fantástico olha para isso espetacular você já viu que os malucos estão lá em cima das minhas pernas não é por isso vamos ter que passar para baixo de água não é bora então siga olha aí olha os detalhes jesus é muito fixe estes jogos não é estes jogos mais indie são simples mas são espetaculados não é assim como agora também temos o exemplo do Little Nightmare Creatures não é que assim estes jogos índios um bocadinho curtos mas muito fixos não é então bora aqui como vocês podem ver eu vou-te a nadar à coroa vou-te a nadar à coroa vou-te a nadar ao Salvador não vou o que é isto é isso porcos aqui é algum buíris quando é aí não é bora olha para aí como vocês podem virar a animação de uma menina não é estou-me olhando siga filhão olha aqui os detalhes são simples mas são brutais não é estão lá fantásticos graficamente está muito fixe não é aí arte bora bora siga correr para aqui abaixo olha aí puma puma a chapinhar aqui opa chega vou constipar não vou ó vou-me ver aí ele faz estas animações e o seu cobre para a frente praticamente só salto é a única função que eu tenho e correr para a frente não é olha aí olhamos aqui no meio do milho vai aparecer aqui alguma coisa não vai já sei vai dar merda vai dar merda vai aparecer aqui alguns contais não é já isso não é é bom para sair com os malucos da máscara bom bom que eu já estou a ver bom 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 para sair aquela surpresa o que é aquilo amarelo que anda ali atrás de mim já vi o que é estes coisas amarelos o que é são pintainhos parecem parecem olha os pintainhos olha lá atrás de mim mano ou vocês irem-nos fazer barulho não irem-nos chamar por alguém não 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 vou fingir show show mundo olha para os pintainhos eles até caem as animações estão muito fixos não está olha para ali eles até tropeçam bora bora senão houve com uns pipo ele está a ficar tudo melhado não está daquela foto não sei não se calhar temos que olhar mais um bota bota vamos embora vamos embora casando aí aqueles gays malucos das máscara viu-me que vocês vão achar destes joguinhos poeirinhos não é tem aqueles puzzles bacaninhos muito fixos olha para isto olha para estes portos tudo mal suma-se bota 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 e tanta pintainho nossa senhora a porta vai estar fechada não vai pois vai já sabia bora temos que subir por aqui não é é para isso que isto está aqui siga a top bota a vir para onde você tem que balançar não é mais um mini puzzle siga bota filhão olha aí o que é que tem ali embaixo uma alavanca é para a gente carregar não é deixa eu ver para aqui ver se dá para abrir não olha lá siga a top siga abre a porta para os pitainhos não é ó vindo atrás de mim siga filhão não sei o que vai para fazer mas pronto bora 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 o que é isso uma alavanca não é não dá para fazer nada vamos então cadê-los olha eles olha eles vão aqui atrás de mim feitos todos bota a vir siga bota e agora não chegamos daquele lado para não solta zé meus pitainhos vão me ajudar não aí então que vocês uh então está a desfugir de mim pensar que vocês vão me ajudar bota não fica aí a brincar em água então o que é isso o que é isso vamos por isso opa não pega já está já pegou siga a top volta volta o que é isso olha o pitainho atirei o pitainho lá para fora olha ah já percebi temos que derrubar ali o coiso ah este faro de palha que depois vai saltar para aqui bora será que é que os pitainhos fica aí a ver água siga 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 vamos embora vamos embora então eu acho que é com os pitainhos vamos ver vamos ver eu tirei o maluco lá para baixo lá para cima olha aí siga olha aquilo aspira pumba 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 parece uma ametelhadora de pitainhos haha será que eu não sou leis não vou não não olha este homem tem que morrer outra vez fantástico ou ou está aqui um pitadinho peço desculpa eu fiz e queremos olha mas tenho que tirar a minha vida não é pode virar vocês virem atrás de mim não virem então não foi não olha pronto peço olha paciência bora bora siga filhão olha aí agora aqui é a assassins creed da vida não é pumba pincel o percy e não para de chover põe não olha aqui aquelas ligações manhosas elétricas e pará e agora vamos ter que saltar não é lá para baixo vou ver para aquele coelho dos porcos já estou a ver uuuh siga filhão ah vou saltar ah sei que ia saltar um bom dia ui canoes sai Zé então isso não e para aqui dá para ir buscar os pitinhos não vai ficar lá fechado olha isto pô não sei o que é aquelas minhocas ali vocês podem ver tem bastante influências não é ah pá já estou a ver que vamos precisar disto não é tem bastante influências do limbo não é olha aí é o que eu disse não esguei o limbo não sei algumas coisas como vocês podem ver olha eu vejo ficar a trilhar Zé vai não vocês podem ver olha para isto olha aqui estas enguias estas minhocas se não me engano isto no limbo é elas tipo controlávelmente não é no das pessoas e assim se calhar neste jogo também é igual não é vão me saltar olha não 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 estou a minhocas ai Zé e eu olha ali olha ali olha como vocês podem ver está que lá o monoporo está aí num sítio que eu não queria se é que me tendo olha vamos morrer fogão calma Zé calma não vais morrer fogão opa siga siga vamos opa como vocês podem ver a animação está muito fixe e é muito simples agora é acessível a gente tem só praticamente botar para a frente só salto opa vamos ver se não apanha nenhuma surpresa opa já passamos já passamos bora olha para este porco malucos vai-lhes ali arrabiar vai-lhe ali está ali num sítio perigoso está eu não queria se dar um lugar de eu bota ele o que é isso estás te suído está quieto olha olé olha olé calma Zé olha aí olha olé estou-te a dar uma toma de caralho estou agora calma calma não isso se calhar ah pois era para partir isso já foi o propósito então bota bota é para a gente entrar olha olha aqui não 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 a minha outra vez olha está aqui o que é isso não pode ir não precisa eu acho que temos que chegar ali em cima não temos para fazer alguma coisa deixa eu ver não dá não dá não dá não dá que rei do porco estás possuído está quieto olha não olha 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 chupa Zé manteste aí contra a parede olha minhocas pumba sai daí Zé que é isso chupa chupa por isso é que ele estava possuído não tinha razão aquelas minhocas assim como o limo não é tem bastante influência então bora lá olha 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 a dar aquela encruxada ali ao porco não é pumba pumba não assim não daqui é melhor senão parece mal porra eu estava ali numa posição assim um bocado perigosa não é duvidosa olha e agora o que é isso olha não calma não 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 já se está de pé olha o que é isso eu estou controlando os macacos isso é tipo um capacete da mente então bota bota e então é empurrar não vamos ver os gajos presos olha vocês podem ver ali na prisão se calhar temos que nos ajudar não é dá para levantar isto está olha aí tem esforças é não dói e agora aqueles dois anda para aqui estamos a controlar vocês podem ver opa já está anda malucos olha aí olha que cota malucos aqui lá siga filhão e agora olha olha lá vamos derrubar aquilo não é olha olha camo camo pum pá aí está ela olha lá em cima olha lá em cima olha lá em cima pensei que ia cair em cima dos omuzitos bora bora acho que é isto olha pôs malucos a saltar olha bota 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 para baixo ou ficaram ali estão a arrasar vamos embora mas é fugir não sei obrigado peço desculpa mas tenho que ir tenho que ir à minha vida olha aí salta 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 não está deixando ui parti o menino todo afinal não o que é isto tem que ir a alguma coisa ou não e os pitinhos não sei os pitinhos ficaram morreram o caralho não é bora bora siga filhão vamos fugir mas é daqui vamos cobrir aqueles malucos para o descoiço já força força anda com este chope aqui que se manhaga bota bota calma bora olha aí já parece-se o cenário um bocadinho do walking dead não é olha aqui o carro todo partido e o caralho uma planície olha ali para fundo vocês conseguem ver não conseguem ali do lado direito olha aqueles malucos parece que bom para o pomo não é é uma fila vocês estão-lhes à espera de que és o que é que vem aí olha ali esgoto aqui caralho o que é que se passa o que é que foi agora que eu estava a gostar cara disse quase certeza que eu sei que vocês estavam a gostar mas como vocês podem ver isto é o demo não é tenho aqui a ficar por aqui ou continuar a aventura que é é para comprar não é então e é isto como vocês podem ver foi o ensaio um jogo muito fixe que eu recomendo assim como o limbo se vocês não jogar joguem e este ensaio também como vocês viram é brutal muito fixe com detalhes a física os gráficos a arte gráfica está brutal a animação do menino está fora de série as pormenores fazem este jogo e depois como vocês viram tem aqueles puzzle games muito fixe não é a que plataformas então que normalmente toda a gente gosta então diga-me se jogar um boquinha que achava tudo bom a todos obrigado sempre com aquele boi fantástico vocês são fodas e até ao próximo vídeo fui e aí